Música E aí galera, tudo bom com vocês? Galera é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser os tipos de pessoas na escola Essa música tá tirando Um Música Um Música Um Música Eu falei que ia te matar, você não morreu ainda? Fechou Você tirou uma vida, sabia? Uma vida? Ele é um Música que enche o saco É uma vida É uma vida, é um Música que enche o saco Que deselegante Totalmente deselegante A primeira coisa é quando a pessoa chega atrasado na sala de aula E chega fazendo um mau barulho Aquela pessoa que é a maior barraqueira Música Entra Professora posso entrar? Tô achando que você tava da onde? Música Música Licença Essa hora é a hora de chegar? Desculpa Desculpa Deixou você entrar essa hora Larissa A tia da limpeza lá fora Elas abriram pra mim A tia da limpeza agora é coordenadora Larissa Pode sentar Música A segunda coisa é aquelas pessoas que encerram balas na sala de aula Música Tô achando aqui só É também Obrigado Ai professora A terceira coisa aí Aquela pessoa que vai pra escola pensando no lanche da cantina Mas não leva nem cinco reais E sai pedindo um real pra cada E aí parço da hora? Puta mal fome mano Tô com um Guaraná hoje mano Mas tô pensando em comprar um Vem amiga sua louca Me dá uma olhinha Pra me comprar um soldado ali na cantina pra mim pra minha amiga sua louca Não tenho Não tenho um real aqui Acabei de comprar o Guaraná Não olhei Acabou Amiga sua louca bebe? Não Dá um olhinha Só um olhinha Você é mó serra Sempre que você vem pra escola você fica pedindo dinheiro pra mim Caraca Você vai regular um real Eu só vou pedir pro seu pai ou pra sua mãe mano Não, não precisa não Pelo amor de Deus Olha isso Quarto tipo de pessoa é aquela que só vai pra escola pra jogar bola em educação física Tira 10 na educação física e 2 nas outras matérias E aí monstro, beleza? Hoje tem jogo aí mano E aí monstro E aí monstro Deixa eu te falar Você trouxe a bola lá? Pra gente jogar um push Daquele jeito Mas aí Sabe que hora fica a educação física? Push tem que vir lá no horário Mas pode pra que vai ter Vou ver aqui Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou 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 Show Puta sinal, mano $$$$&! Caralho 40, mana 아무�ijament A mágica Vou pra Historia Eu vou ligar pro meu pai Milagrimeu Olhe Um cem Bill O diyorsun Eu vou ligar para a polícia, eu vou ligar para a polícia. Alô? Bom dia, tudo bom? Senhor, é o seguinte, eu arrumei uma briga com o moleque na escola, e ele quer me pegar, senhor. Não, senhor, não sou bunda mole, não, senhor. Não, eu não sou valente da escola, senhor, não sou. Não. Tá bom, senhor, vou ligar. Vou botar a diretoria, mano. Então foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado, se esse vídeo bater 12 mil likes vai ter o próximo parte 2, fechou? Quem é novo se inscreve no nosso canal, deixa aquele like para fortalecer de verdade e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!